Olá, amantes da jardinagem e defensores da sustentabilidade. Hoje, vamos explorar um tema fundamental para quem busca reduzir resíduos e enriquecer o solo de maneira natural, como fazer compostagem em casa. Se você deseja transformar seus restos de cozinha e resíduos de jardim em um tesouro nutritivo para suas plantas, este vídeo é para você. Prepare-se para aprender passo a passo a arte da compostagem doméstica e fazer a diferença no seu jardim e no meio ambiente. Sem mais delongas, mãos à obra. Como fazer compostagem em casa? 1. Escolha do local. Encontre um local adequado para sua composteira. Pode ser no jardim, varanda ou até mesmo em um espaço interno, como a cozinha. Certifique-se de que o local tenha boa ventilação e seja de fácil acesso. 2. Materiais para compostagem. Separe os materiais certos para sua composteira. Misture resíduos de cozinha, como cascas de frutas e vegetais, borras de café, com materiais do jardim, como folhas secas e pequenos ramos. Evite adicionar produtos de origem animal ou resíduos processados. 3. Camadas e proporções. Monte sua composteira em camadas. Intercale materiais úmidos, como restos de cozinha, com materiais secos, como folhas secas. Mantenha uma proporção equilibrada para garantir a decomposição eficiente. 4. Revirando a composteira. Aeração é fundamental. Vire regularmente os materiais da composteira para estimular a decomposição e evitar odores desagradáveis. Isso também ajuda a manter a temperatura ideal para a compostagem. 5. Controle de umidade. Mantenha a composteira úmida, mas não encharcada. Se estiver muito seca, adicione água. Se estiver muito úmida, acrescente materiais secos. O equilíbrio é a chave para um composto saudável. 6. Tempo de decomposição. A compostagem leva tempo. Em média, em algumas semanas, alguns meses, dependendo das condições e dos materiais utilizados. 7. Esteja preparado para ser paciente e deixe a natureza seguir seu curso. 7. Uso do composto. Quando seu composto estiver escuro, com cheiro de terra e textura semelhante a um solo fofo, está pronto para uso. Misture-o no solo do seu jardim para fornecer nutrientes essenciais às suas plantas. E assim concluímos nosso guia passo a passo sobre como fazer compostagem em casa. Espero que essas dicas práticas tenham inspirado você a começar sua própria jornada de transformação de resíduos em recursos valiosos para o solo. Se gostou dessas ideias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdo sobre sustentabilidade e jardinagem. Até a próxima, cultivadores sustentáveis! Tchau, tchau, tchau!